Oro Chega a tardinha e a codorninha Levanta a mão e faz caracol A siriema canta serena Arrepia a pena que nem socó Triste é cigarra, gene nas garras Tirando a asa que até faz dó Canta a perdiz e a juridim Geme na grota do cavundó Chora a tovaca e o tempo empaque Faz arduíris perto do sol Rompendo a aurora na mesma hora Fino a viola em dó maior Tenho no banquinho, treino um versinho Pra no domingo cantar melhor Depois eu saio, amonto no baio Que tem o nome de Luchinol Entro na mata e vejo a cascata Que chora tanto e ninguém tem dó Chega o dia santo e eu gosto tanto Fecho o meu rancho com algum cibó E na baixada escuto a pintada Escorro a garganta fazendo dó Entrou no bote e enfrenta a morte Na água escura joga o anzol Quando escurece faço uma prece É mais uma noite que eu durmo só A água escura joga o anzol A água escura joga o anzol A água escura joga o anzol